Oi gente é que legal aqui ó já um software de rastreamento do Google que é de graça você tem que ter um aparelho né Android e uma senha Gmail e o e-mail cadastrado no aparelho tá vendo aqui tô rastrando esse aparelho ele fala que a bateria tá com 82 por cento tá e tá que o root a droga que eu tô usando para rastrear e aqui ó a gente tem o nome da rua só para gente ver aqui o que que é o software bacana aqui ó nome da rua e na cidade eu vou dar um zoom aqui tá certo que não é onde que eu tô agora porque porque eu tô usando não dei um zoom no mapa do celular aqui esse de segurança tá vendo a Vila Isabel aí você tem que ver rua ele te marca um ponto no mapa agora vamos rastrear esse aparelho aqui ó esse aqui é um Samsung S6 vamos lá ver agora aqui ó assim que eu dou um zoom aqui vai trocar o aparelho ó e aqui ó já trocou né ó ele marca um Samsung Edge 6 ele vai falar atenção na bateria tá vendo ó 55 por cento o roteador mesmo a gente tá para no mesmo lugar vou deslocar o mapa aqui para a gente não ver onde eu tô aqui vamos para nenhum outro local aqui peraí e não a gente já deu um zoom no mapa né tá vendo ele posiciona o celular aqui no mapa tá vendo ó onde que você pode ver você vai ver a rua bairro endereço cidade ele tá atenção da bateria aqui vamos ver se a gente consegue localizar aqui ó a hora né ele marca a hora lá vamos ver a atenção na bateria e você vem pilotar esse celular aqui ó aí marca aqui ó 55 porcento né ó e vem aqui marca também aqui ó 55 por cento aí você pode mandar o celular tocar e pá nós vendemos uma plaquinha daí você consegue mandar comandos do celular a linha acessar as coisas conseguem mandar comandos para ele por exemplo abrir uma fechar uma porta, fechar uma porta, tá bom, etc. E esse serviço é totalmente de graça. Vamos procurar agora um outro celular que tá lá na região do aeroporto, quer ver, ó, assim que eu localizar, ele vai marcar o modelo do aparelho, ó, tá vendo, um S8, ó, 74% operadora que ele é, tá vendo, que legal. E aqui a gente, vou dar um zoom também por questão de segurança, mediram de onde a gente tá, com outra cidade qualquer aqui, vou dar um zoom, tá vendo, ó, ele já localizou outro aparelho, ó, aí ele fala, atenção que tá a bateria e etc. Por questão de segurança, a gente não vai mostrar a região, mas às vezes se mostrar a região, vamos pegar uma área de Brasília aqui, ó, tá vendo, ó, um zoom que der assim em Brasília aqui, você vai dando um zoom, vai, medir dessa em Brasília, aqui, vamos pegar aqui, ó, Brasília, você vai dando zoom, zoom, ó, ele vai te dando rua, tá vendo, ó, rua, ao formato das residências em cinza, tá vendo, que legal, né, tá vendo aqui um quadrado essa rua, tá uma casa bem grande aqui, aqui também uma casa estreita, casa gigante, e é isso aí, então o software é de graça, você consegue rastrear, acompanhar cargas de caminhão, ônibus, etc, algum filho menor, cachorro, animal, basta deixar o celular com ele, e você controla remotamente, tá bom, espera aí ter ajudado aí, né, ó, ó, o nome do aplicativo, encontre meu celular, você consegue apagar o celular, fazer o celular trocar, fazer aparecer uma mensagem no celular, tá bom, muito legal, aqui, ó, a gente vai procurar um outro celular aqui, quer ver, ou esse que tá aqui comigo na mesa aqui, ó, vem aqui, dá um zoom, ele já vai trocar, tá vendo, ó, o Ed6, deixa eu apertar o zoom aqui, pra gente não ver onde que eu tô, né, que tem louco pra todo esse mundo, infelizmente, né, aqui, ó, tá vendo, ó, tô na região de São Paulo aqui, E é isso aí, gente, muito obrigado aí, ó, gostou, inscreva-se no canal, deixe seus comentários aqui, ó, rastreador de celular, tá bom, é uma maneira simples de ter graça, aliás, graça não, você tem que ter o celular, ter uma conta no Gmail e aí pagar internet e telefone, também, se você bater um telefone Android, com a internet habilitado e uma conta Gmail, você consegue rastrear o aparelho, mandar comandos pra ele, etc, pode ser tocar, bipar, aparecer mensagem no aparelho, ou se você quer colocar um dispositivo eletrônico, que nós vendemos também, você consegue desativar uma porta, fechar uma porta, etc, e além de saber aonde que o veículo está, ou o carro está, tá bom, fechar aqui com esse mapa aqui, muito obrigado aí, espero ter ajudado aí, um abraço, hein, até a próxima aí, valeu, E aí E aí